Você, amando você Meu coração está em tudo o que ele quer A gente nunca está apaixonada por você Ele sempre estará Meu coração está apaixonado Apaixonado por você Tudo o que ele quer, tudo o que ele quer A gente nunca está apaixonado por você Ele sempre estará Meu coração está apaixonado por você Apaixonado por você Meu coração está E tudo o que ele quer A gente nunca está apaixonado por você Ele sempre estará A gente nunca está apaixonado por você 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 Eu vou fazer O coração está apaixonado por você A gente nunca está apaixonado por você A gente nunca está apaixonado por você Ah velho carro branco É que esse aí não tá tanto Os carros que vêm de lá Tá tudo Só tá lá Tá horrível É por causa que tem uma plantação de eucalipto Tá lá, a gente vou te mostrar A terra é bem vermelha, sabe Mas eles deixam cair terra na pista Ou pode ser buraco também Tem isso também Maravilha, não sei o que é um posto Mala é nada Entra aí Solta Vai tudo mole Ah, os carros? É É, vem tudo aí Portos claros Farmácia a dois quilômetros Veja só Cadê Joaquim, moça? Tudo no montão está aqui na fritona É, aí E me... E meatched com você E meudie com você Vou fazer um posto Onde tem você começa a pensar E aí Obrigado.